Alô galera do site canabalesco Vamos apresentar pra vocês agora O som da alegria da Zona Sul Porque aqui é Zona Sul, mané Tem que ter muito respeito com a nossa escola Ô mentira Eu falo mesmo Alegria da Zona Sul Tá no clima, mané Tá bonito Se não tá satisfeito, reclama com Deus Quando tocou Adão, é batuque pra algum Axé, axé, axé Batacor e negreiro, nos abençoai Poguiê, meu pai Quando tocou Adão, é batuque pra algum Axé, axé, axé Batacor e negreiro, nos abençoai Poguiê, meu pai Oi, mas vamos, vamos manter os tambores Chuva, guardar os caminhos Seguindo a missão de ovo pro ar Florença é a vida no ruaê Reluja, esclarece o poder Descobre os minerais A forja de metais O sol, os dimensão, vem a essência E segue a lutar Ao lado de Oxalian Coragem, valentia, resistência Ele é, ele é Soberano, amirê Do reino de Irê Senhor Com seu lacorô Vai conquistar E seu nome, por reterra Céu e mar Ele é, ele é Soberano, amirê Do reino de Irê Senhor Com seu lacorô Vai conquistar E seu nome, por reterra Céu e mar Vai baixando E chame das armas Doutor Alonco Sua mensagem se perpetuou Vente a armada Cazer seu axé A liberdade nos terrenos E o dor E então vai começar O ritual Olhas para enfeitar Devoção em carbono A me tirei Vou revogar a tua intenção Algum exógeno é religião E a alegria canta em sua fé O cavaleiro pode destemido Algum exógeno é religião Quando eu tô do lado É pra tudo que tá bom Axé, axé, axé Catacol e guerreiro Nos abençoai O mundo e ê Meu pai Quando eu tô do lado É pra tudo que tá bom Axé, axé, axé Catacol e guerreiro Nos abençoai O mundo e ê Meu pai É zona sul, mané Reclama com Deus